Ele chegou aqui, ele não teve contato com ninguém, ele não conversou com ninguém. Ele chegou, ele foi ao banheiro e voltou, já procurou o coordenador, de imediato nós trouxemos pra cá, ninguém teve contato com ele. Eu também sou mãe, né, e assim, eu tenho os alunos como sendo meus também, né, meu filho estudou aqui, meus... Eu fui aluna dessa escola, meus irmãos, meu filho, meus sobrinhos. Então, assim, nós temos toda uma história nessa escola. A minha filha não é aluna ainda, mas ela vem pra cá e ela ajuda e ela fala, quando ela era pequena, ela falava que ela era a mini diretora. Então, assim, aí eu falei pra eles que tava sendo muito difícil pra mim também, mas que agora era momento da gente aprender a amar os que estão aqui. Porque nós não perdemos só uma aluna, nós perdemos dois alunos. E quantos alunos podem estar aqui precisando de ajuda e não conseguem pedir pra gente, não dão conta de chegar e pedir. E aí eu disse pra eles que eu não estou lá na sala, eu não tenho contato direto com eles. Os professores não ficam o tempo todo, então são eles que estão ali juntos, um período inteiro, a semana toda, que eles precisam se conhecer, eles precisam saber se tem alguém precisando de ajuda e chegar na gente e falar. A escola depende da família e, infelizmente, o que a gente tem visto são famílias desestruturadas. E nós precisamos de ajuda também, né? A escola precisa de ajuda. Porque quando a gente tem problemas com aluno, que a gente chama a família e aí a gente percebe que não é só o aluno que precisa de ajuda, que a família também precisa. Só que, infelizmente, a gente não dá conta de tudo. Música Música Música